Em cima que eu quero ver É um prazer Serei pra sempre assim Fazer o bem É bom ser o qual vai bem Eu não preciso Atropelar ninguém Pra chegar primeiro Eu vou devagarinho pra aquele jeito Se a vida não represa Eu quero viver Eu quis Eu não sou egoísta Não sou repotente Eu sempre vou atrás de quem vai na frente Sempre me chegar Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem É bom ser o qual vai bem Pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem Você não faz bem Pra mim Daque óculos Se for na gente Morre e não é vanada De cabeça e vida Eu sigo a minha estrada Sem nenhum remorso de ferir ninguém Você não é vanada Só pensa em que vai na 1941 Você não faz bem Você só pensa em falar Você já vai na dor Eu tenho medo por me Não é vanada É para mim Eu tenho ela Mas isso here Transcrição e Legendas Pedro Negri